Evento online com a apresentação do tema Jesus Fala aos Jovens Seja obrigado, obrigado Vitor, obrigado a todos, a organização, a Rúveis, a Divina É uma emoção muito grande voltar aqui para o céu, né? Estar participando desse evento é realmente estar no céu Encontrar essa galera maravilhosa, o Tato, meu amigo, minha amiga Carol Enfim, a todos que estão aqui partilhando esse momento, uma gratidão ao Bênus Bem, Jesus fala aos jovens, aliás, Jesus fala para todos os corações E é importante que a gente inicie esses nossos 15 minutos, né? É um assunto muito do tamanho do universo falar sobre Jesus, mas o nosso tempo é curto Para que a gente possa interagir, que vai enriquecer muito esse nosso encontro Então Jesus é aquele personagem que, quando passou pela terra, falou para os espíritos imortais É por isso que as palavras dele ainda continuam e vão permanecer conosco E segundo o que ele mesmo disse até o final dos tempos E isso é muito sério, já que ele não falava para corpos perecíveis Então a sua mensagem permanece E tal como naquela época O grande problema da humanidade hoje continua sendo a comunicação E a gente percebe, né? Infelizmente, a Web Rádio Fraternidade, que é o Senhor do Bem Tem a proposta já há três anos, se não estou enganado De promover o céu jovem É porque existe a necessidade De se falar para o jovem, trazer para o jovem a mensagem de Jesus De uma forma que vá ao encontro do coração Do garoto e da garota Do adolescente e do jovem Porque a mensagem do mestre, como eu disse há pouco Ela vai a todos os corações Todavia, muitos homens querem falar de Jesus para o jovem Mas eles querem falar de Jesus para o jovem De acordo com a interpretação deles E aí, acaba ocorrendo um ruído na comunicação Porque eu não posso falar E Jesus não vai falar ao coração de nenhum jovem Se eu não me predispuser Como educador, como escritor, como músico Seja qual for a minha área de atuação A ir ao mundo do jovem Porque Jesus, o mestre divino Ele tem características juvenis Tem sim características juvenis E a mensagem dele É para o mundo dos nossos jovens É para o mundo das nossas crianças É para o mundo dos adultos É para o mundo daqueles que já estão na selectude Então, a mensagem Ela é para o espírito mortal Por isso, ele pode falar para todo esse público Ocorre É que os homens nem sempre têm uma habilidade De trazer a mensagem de Jesus Pedagogicamente adequada Para o entendimento das crianças e dos jovens É por isso que eu me preocupo tanto Em escrever livros como Paulo Estevam para Jovens Nosso Lar em Poesia para Jovens Nosso Lar para Crianças E mais recentemente O Leon Demir fala aos jovens Para tentar Diante das minhas dificuldades Traduzir a mensagem do Cristo Ou levar ao mundo do Cristo Até o universo do garoto e da garota Nesses tempos que nós estamos vivendo De tecnologia Que aproxima a todos Mas o homem continua o mesmo Ele é capaz de saltar para fora da estratosfera Ele é capaz de mergulhar em regiões abissais do oceano Mas o homem ainda continua tendo dificuldade De dar um pulinho no coração dos seus semelhantes E são muitos homens Que são responsáveis E se apropriam da mensagem de Jesus E desejam passar a mensagem de Jesus Que Jesus fale aos jovens Fale ao coração dos jovens De uma maneira que venha com toda a interpretação Às vezes com o ruído do preconceito Com aquela fala catequista Uma mensagem que deseja catequizar o jovem Engessar, formatar, enfim Isso tudo acaba afastando Esse mestre de Nazaré Desses corações que estão tão sequiosos De Jesus quanto os adultos E no meu livro Leão Demir Fala ao jovem Eu me lembro muito bem De uma frase que nós separamos E colocamos na introdução do livro E essa frase de Leão Demir Ela vem ao encontro Naquele pedido Do Espírito Verdade A respeito do que nós deveríamos Do que os Espíritas deveriam fazer Ele diz assim O Espírito Verdade Espíritas Amai-nos e instruídos E no livro Leão Demir Para o jovem Nós pegamos uma frase Do Leão Demir Do livro Depois da morte É no capítulo 54 O livro editado pelo Celto No Rio de Janeiro Que diz assim Instruamos a juventude Esclareçamos sua inteligência Mas Antes de tudo Falemos ao seu coração Então é importante Instruir Esclarecer Mas acima de tudo O mais importante Que abre as portas De qualquer processo De aprendizado Processo educativo Processo de Busca por uma evolução espiritual É tocar o coração É isso que Leão Demir Também representa Na essência do pensamento Do Cristo Quando ele diz Que nós precisamos Falar ao jovem Ao seu coração Nós precisamos Tocar o seu coração Então eu separei Para vocês Para os outros Que estão aqui comigo Um trechinho Curtinho Do Evangelho De João Que retrata Muito bem Retrata muito bem Essa fala de Jesus Ao seu coração Eu diria Que evidentemente Que o Evangelho É repleto De informações maravilhosas Mas eu quero dizer a você Que acima de tudo Esse trecho aqui Eu acho um trecho belíssimo E que vai falar Certamente ao teu coração Ele diz assim O meu mandamento é este Que vos ameis Os aos outros Assim como eu vos amei Ninguém tem maior Amor Do que este De dar alguém A sua vida Pelos seus amigos Olha que coisa linda Vós sois meus amigos Garoto, garota Jesus está falando Ao teu coração Vós Sois meus amigos Se fizeres o que eu mando Ou seja Se aprenderdes com ele Que é manso Que tem o juguleve E que nos propõe O aprendizado do Evangelho Já não vos chamo servos Porque o servo Porque o servo Não sabe o que faz O seu senhor Mas chamei-vos amigos Porque tudo Quanto ouvir De meu pai Vos dei a conhecer Vós não me escolhestes A mim Mas eu vos escolhi A vós E vos designei Para que vades E deem frutos E o vosso fruto Permaneça Afim de que tudo Quanto pedires ao pai Em meu nome Ele vô-la Conceda Nesse trecho Do Evangelho de João Ele deixa muito claro Para nós Espíritos imortais Independente Da idade biológica Que nós somos Amigos dele Ele está te chamando Garoto, garota De amigo Isso significa Que essa fala Do mestre Ela é muito clara E nos aproxima Do coração dele Ao contrário Às vezes De um entendimento Um pouco mais Catedrático Em que as pessoas Se apropriam do Cristo E parece Principalmente No mundo dos jovens Quando eles começam A experimentar E a vivenciar Tantos conflitos Questões da sexualidade E tantas outras coisas Que acabam recolotindo Nessa faixa Da puberdade Em diante Que o garoto e a garota Muitas vezes Tem receio De se aproximar De uma religião Ou se aproximar Mesmo do Evangelho Opa Será que isso Que eu estou sentindo Aqui no meu coração Essas coisas que eu sinto Esses meus desejos Será que isso Não vai ser recriminado Porque A gente percebe Que os religiosos Às vezes Eles são tão fechados Demonizam o sexo Demonizam tantas coisas E aí o garoto e a garota Colocam o pé atrás E ficam receosos De se aproximar Desse chamado Jesus E através dessa reflexão Que a gente está propondo hoje E os colegas todos O Tiago O Tato O Carol Vão trazer para nós Outros ângulos Para que a gente possa Observar O quanto Jesus fala E o quanto Jesus Quer falar Ao nosso coração E isso é sensacional Porque garoto e garota Não importa O problema Que você esteja vivenciando Não importa A dificuldade Que você está já tendo Dentro de casa Não importa A luta que você esteja Enfrentando Nesse momento Quando a tristeza Se abate No teu coração E você parece Que mergulha Num vale De dor e de lágrimas Não importa Não importa Se você gosta de funk De rock De samba Não importa Ele é teu amigo E os nossos amigos Nos aceitam Como nós somos Essa é a condição Primeira da amizade Então quando as pessoas Porventura De uma maneira Inadvertida Afastarem esse Cristo Da tua vida Colocando ele Num local Inatingível Não se esqueça Que ele Te chama De amigo Por isso É importante Estar atento A essa realidade É importante Compreender Que quanto mais Veja Parece paradoxal O que eu vou te dizer Agora Garoto e garota A você que me ouve A você que está aqui No céu comigo Pode parecer paradoxal Mas quanto mais Quanto mais Você se humanizar Quanto mais você humanizar Os teus sentimentos Quanto mais você humanizar O teu olhar para o mundo Mais você se aproxima De Deus Não é paradoxal Nós precisamos Nos aceitar Então Garoto e garota Ouça o teu coração Acolha-se Ouça as tuas dores Aceite as tuas dificuldades Mas não esqueça Mas não esqueça Que em todos os instantes Em todos os momentos Você tem um amigo Você tem um jovem messias Você tem um Jesus juvenil Você tem um Jesus adolescente Que guarda algumas características Semelhantes com o teu mundo Ele é rebelde Ele é rebelde Porque ele se rebela Contra as injustiças Contra a falta de amor Ele é insurgente Porque ele se insurge Contra a maldade Contra a ignorância Ele é divergente Ele é divergente Porque ele diverge De tudo aquilo Que não leva Não vai te levar Para o caminho Para a verdade E para a vida Garoto e garota Vocês não estão Sozinhos nunca Porque foi ele Que vos escolheu Não fomos nós Que o escolhemos Você Garoto e garota Foi escolhido por Jesus Essa é a minha Contribuição Nesses 15 minutos E a gente vai ouvir Com alegria Os outros amigos Que vão participar Obrigado, Victor Adeus, Wilson A gente que agradece Foi magistral Sua fala Muito, muito, muito obrigado Que Jesus continue Te iluminando E que a gente possa Trazê-lo Mais para perto de nós Porque é isso Que ele quer Então, muito obrigado